Vai começar silêncio na plateia O fim de tudo em rede planetária Se superar nas últimas estrelas Vai refletir em cada faixa etária Nenhuma pauta e demais matéria em luna Quem apostar de brinda me guardar Pra investir nas honras do velório Vai ser assim, não há mil mistérios E no entanto é extraordinário Vai se acabar em fim toda a miséria Mãe, quem duvidar Vejo um bom noticiário Pode mudar Que tudo é ilusório Mas é melhor rever seu calendário Para o fim do ano Vai se acabar em fim toda a miséria O essencial Esqueça sim o acessório Que afinal Nem tudo é necessário E bem ou mal Viver é provisório Ou é desengano 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 Para investir nas honras do velório Quem apostar de brinda me guardar O fim de tudo em rede planetária Vai começar silêncio na plateia Amém Desengano